Eu acredito que você já conhece os benefícios do inglês fluente, não é isso? Ter liberdade geográfica e liberdade social também, podendo conversar e conhecer pessoas de todos os lugares do mundo e aumentando consequentemente as suas chances de maiores ganhos, maiores promoções no trabalho e assim por diante. Então, você já pensou em melhorar o seu inglês ou aprender o seu inglês do zero, dependendo de que nível você esteja, entre um e dois anos? E é isso que você pode fazer com o material e o método da Douglas Academy. Aqui a gente tem a capa do livro, é um método baseado em estudos internacionais, muito focado em cultura e conhecimentos, conhecimentos gerais em inglês, e baseado também no método do Communicative Approach, que é um dos principais métodos utilizados por escolas de idiomas, porém com o adicional do Neuroscientific Research. Então, foi uma pesquisa, isso aqui é o resultado de 20 anos de experiência e de pesquisa nessa área, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Uma parte do material está relacionada com fotos, então é de extrema importância que a gente tenha essas imagens associadas às palavras, então essa é a parte das aulas online, isso é uma parte do material online, o aluno tem que repetir e ir praticando essas palavras. Aqui é a primeira lição, a lição, podem ver que é um vocabulário bem simples, qualquer pessoa que nunca tenha estudado inglês antes, ela consegue acompanhar muito bem logo a partir da primeira lição. Então, sempre acompanhando de fotos, as palavras das fotos, de bastante repetição para a prática da pronúncia. No conteúdo do livro, a gente tem todo o vocabulário distribuído em colunas dos verbos e do vocabulário, os mind maps também são importantíssimos para a categorização de palavras. Eu sempre faço ditados também, ao final de cada lição existe um ditado, o professor lê aquelas palavras, o aluno tem que entender e escrever todas elas, depois a gente faz a correção de um ditado, existe a parte de gramática também. E após o aprendizado daquelas palavras, a gente começa a formar as primeiras frases. Então, aqui o aluno começa a formar as primeiras frases e ele pode fazer substituição. Então, cada palavra sublinhada, o aluno deve fazer uma substituição dessas palavras por outras palavras, contanto que faça sentido na frase. Então, por exemplo, na primeira, a gente lê I drink juice for lunch e ele pode trocar isso aqui, e dizer, por exemplo, I eat beef for breakfast, ou for dinner. Então, é um exercício que requer bastante concentração e bastante revisão do vocabulário que ele estudou naquela lição. Existe o writing e o reading, que são atividades que geralmente são feitas em casa. A única atividade de writing que a gente faz em sala de aula é do dictation, mas o writing e reading é voltado para atividades de casa, já que as atividades das aulas são completamente voltadas para a conversação. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma, que o aluno tem que formar frases usando as palavras abaixo. Então, por exemplo, entre cada barra dessa, significa que há uma palavra faltando. O aluno tem que lembrar o que é e formar a frase. Então, nesse caso aqui seria I eat bread for breakfast. Então, vocês vejam que está bem fácil aqui na lição 1. Qualquer iniciante, ele pode acompanhar muito bem desde o início do material. O matching memory game também é feito com fotos, com imagens e palavras. Esse memory game geralmente eu faço nas aulas presenciais. A gente marca, se você mora em Recife, podemos ter aulas presenciais uma vez por mês também, para usar esse material. Esse aqui é o material do memory game, o jogo de memória, com cores diferentes. Então, cada palavra tem uma cor diferente. Isso aqui está muito relacionado com estudos de neurociência. A associação das cores com palavras é muito importante para o aprendizado também. Nas aulas presenciais também podemos fazer esse tipo de atividade, que na verdade é um material físico, de encaixe. Então, a gente pode ver aqui que cada palavra está solta, e ela deve ser encaixada no local correto, de acordo com o formato e com o conteúdo. A gente vê aqui essa aluna encaixando. É super interessante. As pessoas ficam super envolvidas nesse tipo de atividade, e aprendem gramática de um modo divertido e fácil. Os diálogos também são importantíssimos. Todas as lições têm diálogos, que são bastante treinados durante as aulas. E a cada cinco lições a gente tem uma lição de revisão. Essa aqui é a primeira revisão. A revisão tem não só o conteúdo de vocabulário e de gramática, como também o do speaking. Então, são diversas perguntas que o professor faz ao aluno, e o aluno também faz ao professor, vice-versa, para treinar a conversação das cinco aulas anteriores. Existe o conteúdo cultural também. Algumas lições possuem conteúdo altamente cultural, sobre pontos importantes, localidades geográficas importantes no mundo, como, por exemplo, grandes bibliotecas, como o Library of Congress, que a gente tem aqui nos Estados Unidos, o National Gallery, que é essa daqui que a gente tem em Londres, the British Museum, em Londres, the Guinness Factory, na Irlanda, e assim por diante. E também há lições, por exemplo, que têm grandes obras, grandes obras de arte. E essas obras de arte são discutidas ao longo das lições também, as principais obras de arte do mundo e sua história. Algumas curiosidades, como, por exemplo, a pessoa mais velha do mundo, o menor osso do corpo humano, que é o estribo, que a gente chama de stapes em inglês, the seven wonders of the ancient world, e assim por diante. As principais obras de Leonardo da Vinci, na pintura, no desenho, as invenções dele. Por que Leonardo da Vinci é considerado até hoje uma das pessoas mais inteligentes de toda a história da humanidade? Existe um texto, fala sobre ele também. Vários textos, esse aqui, por exemplo, Talking About Historical Figures, sobre Einstein, Stephen Hawking, Shakespeare, Aristóteles, Descartes, Michelangelo, Picasso, Galileu, e alguns mais recentes, como Bill Gates, Jeff Bezos também. Então, são textos altamente culturais e que trazem um conhecimento bastante importante para quem está aprendendo inglês, que tem intenção em conhecer pessoas de outros países, e assim poder manter conversas interessantes com essas pessoas também. Aqui é o texto sobre o Albert Einstein. Esse texto aqui fala sobre as viagens do Marco Polo, super interessante também, conta sobre o resumo de onde ele nasceu, e que ano que ele nasceu, o que ele fez, para onde ele viajou, quanto tempo ele passou nas viagens, como foram as viagens dele. E logo em seguida dos textos, a gente tem as perguntas de interpretação de texto, que são todas feitas oralmente. Aqui nada é escrito, aqui é tudo feito oralmente durante as aulas. No final do livro, nós encontramos a lista de vocabulário com as mil palavras mais importantes da língua inglesa, são as mil palavras mais comuns, The One Thousand Most Common Words in English. Isso aqui foi o resultado de vários meses de pesquisa, para eu poder chegar nesta lista, na qual o aluno que consegue pronunciar, entender e usar bem essas mil palavras, ele consegue conversar sobre praticamente qualquer assunto em inglês com qualquer pessoa do mundo. A lista de, a lista of grammar words, também muito importante. Não só aparecem as palavras, como por exemplo aqui no caso das conjunctions, como também um exemplo com cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, vamos ver aqui, before, então, The French Revolution happened before World War I. Então, ele sempre dá um exemplo aqui também explicando. Isso aqui o aluno pode consultar a hora que ele quiser, isso daí está no livro dele, o livro que ele leva para casa. A lista of main verbs, são os 118 verbos mais comuns do inglês, assim como a lista de vocabulários, a lista dos verbos também, contém os 118 verbos, através dos quais a pessoa pode conversar sobre os principais assuntos em inglês. E aqui tem a tradução, para o português, para o espanhol e para o chinês também. Então, veja que esse material não é só para brasileiros, mas ele serve também para pessoas de outras nacionalidades. A lista dos verbos irregulares, essa lista é fantástica, a lista dos verbos irregulares, com apenas 54 verbos, que são os verbos selecionados aqui dessa lista, a gente já consegue entender 90% dos principais verbos irregulares em inglês. E aqui a gente tem eles no infinitivo e no passado também. International Phonetics Alphabet é excelente para treinar a pronúncia, e existe um link que eu envio para os alunos, no qual eles podem escutar a pronúncia dessas palavras e desses sons, para assim, treinando também quando eles estiverem em casa. É muito importante treinar, não só durante a aula, mas treinar em casa também. No final, a gente encontra o Visual Dictionary, com todas as imagens de cada lição e suas palavras, um dicionário altamente visual. Aqui a gente tem a lição 2, que é sobre lugares na cidade, a lição 5, Daily Routines, e várias outras imagens com suas respectivas palavras também. Há um outro livro também que faz parte do material, que é o Caderno de Exercícios, o Workbook, que tem diversos exercícios de todas as lições do livro. Vocês podem me encontrar no Tutor ID, esse material é o resultado de mais de 20 anos de experiência internacional e pesquisa no ensino de inglês. No Tutor ID vocês podem encontrar mais informações sobre o meu currículo, sobre contatos também. Recomendações dos meus alunos, tudo isso você pode ler lá no Tutor ID também. O meu Instagram é arrobaospequenosgênios, aqui tem o link do Tutor ID, YouTube, nesse canal, mais contatos e atualizações na descrição do vídeo. O link do YouTube? Oание é que faz parte do vídeo? O canal?